O que eu tô muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha pirinqueta Não há muito tempo, eu tô doido na praia O mar e a pessoa, o que eu tô doido na pinta O que eu tô muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha pirinqueta Muito tempo, eu tô doido na praia Só passou duas segundinhas, só até sumiu E eu não ouviu que toda ela dormiu Agora eu tenho que passar, mas tá minha pirinqueta Muito tempo, eu não tava com a tia Vou dar minha pirinqueta, pra você ir te dar A sobrevoar com o águia Vou botar pra você ir te unindo Ele pode ver nada, minha pirinqueta Vou dar minha pirinqueta, pra você ir te unindo A sobrevoar com o águia Vou botar pra você ir te dar um te unindo Ele pode ver nada, minha pirinqueta, quem vai querer? Me vai me ele Baby com a minha filha Baby 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 Like Some box Of coffee Some box Of coffee Se inscreva.